Vê! Não digite! Vê esse gol. Vê! Não digite! Vai lhe ver a minha cama. Porque sempre há mais história Pela água seca. Se a carne é fraca E o corpo não resiste. Se me perda, não digite! Vê! Não digite! Se me perda, não digite! Se me perda, não digite! Se a carne é fraca E o corpo não resiste. Se me perda, não digite! Vê! Não digite! Tchau, tchau.